Você consegue imaginar uma mulher que em pleno século XIX queria publicar uma obra sobre auto-emancipação proletária, teve todas as suas oportunidades negadas e não desistiu? A Flora Tristão fez isso. Ela foi atrás do financiamento coletivo para que a voz e as ideias intelectuais dela pudessem se difundir, porque ela acreditava que isso ia provocar uma mudança no mundo. Em relação a esse trabalho que ela fez sobre a classe operária da Inglaterra, que chama Passeios por Londres, ou Caminhadas em Londres, teve capítulos que eram direcionados especificamente à situação da mulher pobre, da mulher da classe proletária. E nisso ela descreveu muito como as situações de prostituição ocorriam, como que as mulheres sofriam muito com a violência doméstica nessa época. Então as mulheres eram atravessadas por condições de opressão muito específicas e que era importante ver a partir de suas particularidades. O escenário específico que a Flora fez sobre a situação de prostituição no século XIX é interessante e é original porque é um pouco o que dá vazão à crítica socialista à prostituição que existe hoje em dia. A vida da Flora Tristão foi muito interessante por uma série de aspectos. Ela foi atravessada por situações diretas de violência, ou o marido dela tentou matar ela. Então desde pequena, a condição de vida dela já fazia ela entender que a situação era muito mais difícil para as mulheres. E o interessante desse olhar que surgiu da experiência de vida da Flora é que isso se reflete também no trabalho dela e como ela construiu o trabalho dela. Ou seja, uma das obras mais importantes que a Flora Tristão publicou, que inclusive tem tradução para o português, que é a União Operária, foi possível graças a um esforço coletivo. A Flora Tristão tentou publicar por várias editoras importantes e por lugares que eram conhecidos também por publicarem obras mais radicais. E ela foi recusada em todos esses lugares. Nenhum editor tinha coragem de publicar o que estava ali explícito na União Operária, que era não só o pedido para que a classe operária se unisse e lutasse contra a condição de opressão que era partilhada por ela, mas também que a condição da mulher proletária era tão ruim quanto a do homem e que o proletariado só conseguiria emancipação se ele tivesse unido. Se os homens também tivessem cientes de que a condição que as mulheres o enfrentavam era de opressão muito maior. E aí o que ela fez? Ela começou a pedir doações em diferentes estratos da sociedade. Isso fez com que empregadas domésticas doassem, grandes aristocratas da época doassem. E aí na hora que ela conseguiu publicar o livro, ela mesmo descreveu isso. E fez uma prestação de contas onde ela colocava todo mundo que doou. Além das ideias em si, que a Flora Tristão foi precursora em muitas coisas, ela também foi inovadora nisso. Ela sabia que o mercado editorial não era aberto para certas ideias, mesmo aquele mercado editorial que era conhecido pela sua radicalidade. E o que ela fez? Ela não desistiu, tentou colocar suas ideias em circulação e fez isso a partir da colaboração de diferentes pessoas de diferentes classes. Para ela era importante a união do proletariado para que as coisas de fato pudessem ser transformadas. Ela acreditava que a situação específica que as mulheres proletárias vivenciavam tinha que ser entendida pelos homens proletários também. E ambos tinham que ter consciência de que só agindo conjuntamente a situação de opressão que os dois viviam ia se alterar de alguma forma. Ela tem noção de que estudar é uma coisa importante. E aí ela fala, ah, os livros custam muito caros, eles não são acessíveis à classe trabalhadora. O que a classe trabalhadora tem que fazer, então? Se unir mais uma vez. Tem que se juntar em grupos coletivos que dividam os livros, que possam compartilhar as ideias. Então, dentro da União Operária, tem muitas ideias que são interessantes e que são consideradas um pouco pioneiras no socialismo e, sobretudo, no feminismo socialista. Alguns autores chegam a dizer que a ideia de auto-emancipação do proletariado, que estava expressa em União Operária, foi utilizada por Marx sem dar crédito a Clara Tristão. E tem três ideias principais que estão presentes nessa obra e que dizem que exerceu certa influência sobre a obra do Marx, ainda que ele não tenha dado crédito direto à Flora Tristão, que são a condição de auto-emancipação do proletariado. Para ela, o proletariado só conseguiria mudar a perspectiva que ele tinha de opressão se se unisse tanto homens quanto mulheres para transformar isso. E a observação sobre a condição particular da mulher proletária, que também está presente no livro, e também a gênese da ideia de internacionalismo proletário. São três coisas importantes que vão influenciar uma série de autores que vêm depois e que já estão, de certa forma, sendo introduzidas na União Operária.